Mãe do Céu Morena Mãe do Céu Morena Mãe do Céu Morena Mãe do Céu Morena Ensina quem tem tudo a partilhar Ensina quem tem pouco a não cansar E faz o nosso povo caminhar em paz Mãe do Céu Morena Senhora da América Latina De olhar e caridade tão divina De cor igual a cor de tantas raças Virgem tão serena Senhora desses povos tão sofridos Patrona dos pequenos e oprimidos Derrama sobre nós as tuas graças Derrama a esperança sobre nós Ensina o povo a não calar a nós Desperta o coração de quem não abordou Ensina que a justiça é condição De construir o mundo mais irmão E faz o nosso povo conhecer Jesus